A estante cheia de processos é só um dos pontos lotados de informações sobre assassinatos que aconteceram em Imperatriz e região nos últimos anos. A Delegacia de Homicídios tem mais de 600 inquéritos de crimes registrados entre os anos de 2008 e 2020. Do total, 103 aconteceram em 2019. O delegado titular para X-Teliz Martins alerta que a maioria dos casos tem relação com outros crimes, principalmente o tráfico de drogas. Olha, a maioria das mortes violentas, dos homicídios propriamente ditos, são de vítimas que têm participação em outros crimes ou que de alguma forma já participaram de crimes diversos, como assalto, tráfico de drogas ou são integrantes de alguma agremiação criminosa. Então a gente tem percebido ao longo desses anos de trabalho aqui na Delegacia de Homicídios que a maior incidência dessas mortes são de pessoas voltadas a algum tipo de relação com o mundo do crime. Então a gente tenta identificar os fatos causadores dessa violência para tentar reprimi-los. No ano passado, 94 inquéritos foram concluídos pela Delegacia de Homicídios em Imperatriz. Deste total, 35 casos aconteceram em 2019 e 59 em 2018 ou anos anteriores. Apesar da dificuldade de investigação de crimes mais antigos, os casos seguem no foco do trabalho da Polícia Civil. Como garantia do anonimato, a população pode contribuir com informações. Olha, a comunidade pode prestar informações, não só a Delegacia de Homicídios, como também a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico. Existem as outras delegacias que também, Delegacia de Roubos e Furtos, a própria Delegacia Regional, ela recebe essas informações e faz distribuição para as unidades que vão investigar. Então a comunidade pode participar prestando essas informações. O sigilo da identidade dessas pessoas é assegurado, de forma que, justamente prevendo que essas pessoas tenham uma certa segurança ao prestar essas informações. Então é preciso que a polícia atinja o objetivo de reprimir essa criminalidade, mas a população que está ali presente, que é dono daquelas informações do que ocorre ali no bairro, ela é peça importante, peça fundamental para que essas informações cheguem até a polícia e que a polícia, a partir de então, possa desenvolver um trabalho para reprimir essas ocorrências.